Não, eu tô sendo combada por um zumbi, é verdade isso, véi. Relaxa, desiste. Não, não, você tá de brincadeira com a minha cara. Relaxa, bota pra Barbie. Meu Deus, meu Deus. Não, a Barbie, eu não gosto da Barbie. Da Barbie. Gosto da Barbie. Meu Deus, eu tô sendo combada por um zumbi. Eu morri. Oi, gente, aqui é a B, você não entende mais um vídeo bom, galera. Estamos aqui em mais um Peter. Ai, que vizinho. Você sai daqui, hein. E essa roupa, bebê? Não, eu tô assim porque coisas aconteceram e eu te perdi e aí... Perder não é legal, né? Não é legal. Mas, galera, estamos aqui em mais um Lucky Block PVP. E dessa vez eu tô aqui com o maior perdedor de todos os tempos. O claro é do Koff. Não, eu sou o melhor perdedor. Não, eu sou o pior perdedor, porque quando eu perco eu comece a chorar. Entendeu? Então, eu não considero o melhor perdedor, o pior perdedor. Ai, ai, galera. Então, eu desafiei ele aqui pra mostrar que eu sou a minha mais furtuda desse mundo. E pra quem não conhece, esse jogo aqui é o seguinte. Vai ter 32 Lucky Blocks pra cada. E aí, vai ter três partidas, né? Cada partida pega 32 Lucky Blocks e reseta todos os itens. Aí, a gente vai pegar os Lucky Blocks, abrir. Aí, a gente vai pra uma arena, né? Quem conseguir ganhar, eu pegar um ponto. Quem fizer dois pontos de três, ganha, né? E lógico que eu vou ganhar. Lógico que eu vou ganhar. Obviamente, né, Farsi? Não. Mas então, galera. Vamos aqui para as nossas queridas arenas. Vai lá pra sua arena. Tchau. Mas não quero nessa. Eu vou no Marte, então. Oxe! Acho que eu fui. Eu fui pra... Ah, entendi. Eu apertei e você foi. Tá, eu vou no Marte. Eu tô aqui. Eu não sei em qual que eu tô. Eu tô no Marte. Tá, em Spawn Point. Clica no Spawn Point. E normal. Tô na cidade do África. Então, beleza. Você tá no Vênus, né? Ou Marte? No Marte. Meu Deus. Beleza, galera. Estamos prontos aqui com as 32 Lucky Blocks. E uma espadinha de madeira. Então, Edu, você tá pronto? Tô abrindo já, parça. Ah, meu Deus. Nossa, já vim bom já. Se eu morrer aqui pro Lucky Blocks, o que acontece? Não, não perde nada, não. Olha aí. Só que eu tenho um problema. Madeira só... Você só consegue fazer sete de Dima, Cibindima e madeira, né? Porque não tem uma... Uma prática inteira, né, parça? Eu acho que a gente dá um jeito aqui. Você tá do meu lado. Tô na uma bolinha aqui, um casulo. Cadê? Ah, você tá preso. Eu tô sem casulo já. Então, eu vou ter que ver. Nossa, não, veio. Aí sim. Nossa, Edu. Eu ia falar, não, mas você já era. Não, você já era, né, parça? Ah, lembrando, não vale Lucky Item e nem Capiroto. Só vale maçã moral. Ah, só porque eu tenho 50 aqui já. Só vale maçãzinha normal. Nossa. Tá vendo o chat? Ah, não tem chat. Não. Não apareceu. Não apareceu? Não, veio 50 maçãs douradas aqui do Capiroto. Ai, meu Deus. E agora? Ih, ai, meu Deus. Ah, não, não tinha uma, 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 não tinha uma. Não tem que marchar em tempo, ferrou. Exato, parça. Tem que você conseguir nas madeirinhas. E se vim aquele baú urso do baú, sabe? Aí, você pode pegar. Beleza, então. Vamos lá, baúzinho, baúzinho, vem aqui em mim. Vem aqui em mim. Tem um vaga, tem um vaga. Tem um mega zumbi gigante aqui, querendo matar. Falei que eu sou profissional nisso aqui, né? Deve ser. Não. Eu vou te mostrar que você tá precisando ter umas aulas comigo. Ah, devo. Fico olhando, fico olhando. Tô olhando. Hum. Hum. Já era, bebê. Se vim em madeira, tem 4 lucky box, se vim em madeira, já era. Ah, tadinho. Não vale nada de luck, né? Não. Só vale normazeira. Aí perde graça. É porque vai muito rápido se for de luck. Nossa, gente. Gente, se eu ganhar essa daqui, eu vou jogar a cara do mundo todo. Ai, meu Deus. Nossa, tô sem bola. Deve ganhar, né, galera? Lógico, né? Deve ganhar. Eu tô morrendo aqui só porque eu tô deixando você, sabe? Ah, claro. Tô me matando aqui de uma maneira bem estratégica. Lógico, né? Pera. Você tá bem, bebê? Você tá bem aí, ô? Eu tô mega bem. Nossa, melhor do impossível. Beleza, então. Você vai se penar pra ganhar de mim, bebê. Não. Você tá na sua serma, você vai se penar pra ganhar de mim. Eu tô mega bem, cara. Você não tá entendendo. Eu tô... Eu sou rainha disso daqui. Vamos ver, né? Vamos, né, Fer? Nossa. Bibi, chora. Já comece a chorar. Já vai, por favor. Meu Dilma, não. Meu Dilma, não. Meu Dilma, fica aqui comigo que eu te amo, tá bom? Começa a chorar, Bibi. Vai. Eu deixo. Não. Porque você tá ligado aqui, tipo assim. Ai, Duduzinho. Não precisa nem falar nada. Você tá ligado. Você já perdeu. Não vou nem comentar. Tá bom, né, gente? Quem canta a vitória antes da hora, o que acontece? Ganha, né? Ganha. Deve ganhar. Ganha outra coisa. Pera aí. Ai, ai. Pera aí, que eu vou agora... Meu Deus, não tem nada. Eu estou sempre pronto. Como assim sempre pronto? Me explica melhor. Estou pronto pra te matar já. A hora que você quiser, você pode vir. Lógico, né? Só essa parte de se matar aqui não vai. Não vai rolar. Tô esperando, Bibi. Calma aí. Falta quantos daqui blocos pra você? Já acabei aqui, né, parça? Certeza mesmo? Absoluto. Absoluto? Então tá. Enquanto você tá fazendo essas daqui breques aí, eu vou fazer outra coisa aqui bem interessante que eu esqueci de fazer. Olha aqui. Olha aqui. Como que você tá? Você tá fundindo? Porque aqui tá... Não. Fala você primeiro. Daí eu falo eu. Vou abrir minha boca não. Minha boca ninguém... Ninguém abre minha boca não. A hora que você estiver com fome, você não fala isso? Vamos lá. Vamos. Nossa, olha que lindo. Escreveram meu nome, Bibi. Ah, minha. Ah, que fofo. Não tá escrito Edu, tá bom? Só meu nome tá escrito aqui. É porque eu não ganhei ainda. Mas na hora que eu ganhar, eu vou escrever meu nome também. Relaxe. Tá bom. Relaxe. Tá bom. Então podemos ir pra arena, então? Ou você vai regar? Você tem um tempinho de regação ainda. Quanto tempo de regação eu tenho? Você tem 15 segundos. Por que 15 segundos? Porque eu que decidi. Nossa, você tá roubando a casa dura, galera. Mas beleza, vamos então. Vamos. A hora que você quiser. Então já era, né? A hora é agora. Prepara, né, Bibi? Cheguei aqui na areninha. Chegou mesmo? Lógico, né? Nossa, eu vou falar a verdade, não. Mas cadê a arena? Deixa eu ver. Aqui, arena. Tô aqui, Bibi. Lógico, né? Nossa, você tá sacanagem ter gaias de mim assim? Ah, você tá sacanagem. Você tá achando que você tem chance comigo assim, né? Acho que o Bibi, você tá... O Bibi, você tá muito isso? Sério? E essa espada aqui? E essa maçã aqui, Thaís? Ixi, meu... Conta aí. Posso começar? Vai. 3, 2, 1... Não! 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 Filho da mãe! Você tá de brincadeira. Bibi, já foi melhor, hein? Eu sou melhor. Isso aqui é falta de sorte. Mas beleza, galera. A gente vai pra próxima partida e já voltamos. Beleza, galera. Já estamos aqui no segundo dia. Partida. E o Educoff, ele vai perder muito bonito isso daqui. Ah, eu vou perder. Óbvio, né? Eu me dei bem aqui, você vai falar, não. Se ninguém perceber. Já começou? Nossa! Nossa, não podia ser melhor, sério. Nossa, nem eu, né? Ah, não. Você não veio com o Dinho. Tá lendo o chat, né? Não, é porque eu ouvi os fogos, né? Só que veio... A inteligência é... Só que não veio nada de Dinho, pra falar a verdade. Ah, sorte vinha, né? Só veio 30. Nossa. Suas portas ali, cadê? Tá desanimado já? Tá desanimadinha? É, desanimado é... Caramba. Você quer ganhar então ainda? Eu sou uma pessoa muito... Muito animadinha. Você quer ganhar ainda? Lógico, né, parça? Você vai tentar. Já ganhei. Você vai tentar, porque aqui eu já tô bem, já. Veio ouro. Nossa, pra mim já veio o mundo aqui. Tem que pensar que veio ouro pra mim. Ah, não. Minha ilha já foi. Hã? Saudade. Ilha não, é... É meio ilha, né, velho? É uma ilha, é uma ilha. Com arma, ilha. Fiz dois capacetes, ferrou. Ah, meu Deus. Você já tem isso? Nossa. O Edu tá usando o hack, só digo isso. Devo estar usando. Devo. Estratégia pura, né? Ele trouxe estratégia pura. Nossa. Nossa. Tô bem, já, Bibi. Relaxa, hein, mas... Vai, vai. Não, não, gente. Eu tô muito mal. Não para com isso, parceiro. Já pode comendar o caixão aí, porque... Já tá morto aqui nas minhas mãos. Caramba. Olha isso. Tô morto nas mãos do... Na mão. Na mão. Nas mãos do Bob, né? Eu nem tentei abrir esse hackblock ainda. Calma aí. Deixa eu abrir aqui. Beleza. Nossa, a Bibi tá ferrada. Ah, não, gente. Eu tô com medo. Já era. Desiste, desiste que é mais bonito. Vai. Eu nunca desisto. Fala aí. Galera, eu desisto. O Edu vai me matar agora. Óbvio que não. Galera, eu ganhei uma coisa aqui que vai ser a salvação. Eu ganhei batata aqui, Edu. Ah, nossa. Muita salvação. Óbvio, né? Nossa, já tenho três lucky ponchos aqui. Não pode usar? Não. Peninha. Tô bem triste. Que peninha. Tá. Já acabou os seus aí? Não, eu tô abrindo ainda. Mano. Quer que eu pare de abrir? Não, não. Vai abrir. Esse jogo tem que ser justo. Não, já tá justo. Entenda. Gente. Nossa. Tá justo isso, cara. Tá justo isso. Eu convido o cara, ele pra mim. Eu não tô fazendo nada. Eu tô jogando. Eu não vou mais convidar do copo. Eu tô jogando seriamente. Se você quiser, eu bato devagar. Não, vai bater fogo. Opa. Como assim? Fala mais nada, não. Beleza. Tô brigando com o Bob aqui, ó. Tô tendo noção. Deixa eu ir pra sua ilha. Não, bicho. Quando você pensa, eu já tô. Ah, não. Não, é. Bibi. Já foi melhor, hein. Ó, tem umas partes de diamante que você quiser pegar aqui no chão. Tô jogado aqui, ó. Ah, já é. Explodiu. Já morre, né, gente? Explodiu. Ah, minha ponte do cofre. Bom trabalho. Bibi, já foi melhor, hein. Eu sou. Relaxa, então. Relaxa. Gente, então você tá pronto? Corta três aqui, Box. Do que, Brex. Calma aí, faltou uma Lucky Black. Outro Lucky Black. Outro Lucky Black. Aí, pronto. Acabou. Meu Deus. Todas as coisas que eu fiz aqui, velho. Pera aí, que eu tô dando de PowerPoint bem no negócio que cai. Calma aí. Ah, galera, eu queria agradecer o Koala que fez esse mapa, beleza? E se você quiser mandar um mapinha pra gente jogar o Lucky Block TV, pode mandar, beleza? Pelo Twitter. Pelo Twitter, o link do download, obviamente, né? Pode mandar por qualquer lugar que eu vou ver tudo tudo. Beleza, eu estou aqui, Bibi. É só a hora de morrer. Vou dar o teu ferro do corpo que ele merece muito tempo. Ele é de novo. Ah, não. Eu também tava bugado. Eu achei que você tava voando na arena lá, velho. Vamos lá, vamos pra arena. Pera aí, deixa eu ir pra arena. Vamos pra arena. Eita. Tigo da arena, bora. Tô na arena. Também. Tem um bicho aqui? É pra mostrar que você já vai morrer, né? Ah, não. Vou morrer de novo. Vai, Bibi. Vai. 3, 2, 1 e... Beleza, galera. Tão prontinho aqui. E... Olha, isso não ajuda. Ah, não. Olha o que tem na mão, ó. Que justiça. O quê? Podemos, então? Tem que saber o que contar. 3, 2, 1... Ah, pera aí. Vai, Bibi. Vai, Bibi. Já faz uma causa aqui pra mim, né, parça? O quê? Ah, não. Eu devia ter feito... Ah, você quer espada? Torra, torra aí, ó. Torra. Pera, gente. Eu não estou burlando as regras, ok? Torra aí, ó. O quê? Só acha, né, do cofre. Dá muito, eu tô com o Endermen. O Endermen é seu amigo. Vem, Endermen, vem, Endermen, vem. Vem, monstro, vem, monstro. Aí. Conte. Posso ir? Não, pera aí, né, do cofre. Você pera aí, né, do cofre. É uma maçada também pra não brincar? Tá, 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 só. Ah, é assim? É assim. Ah, você quer uma batata? Tem uma batata aqui. Relaxa, batata é assim, não. Sua batata vai assar. Demorou, então. Vai lá, Bibi. Pera aí, que agora eu dou cofre. Mostra que você é potente. Eu sou potente, né? Nasci potente. Vamos lá. Podemos, então? 3, 2, 1... E... Vai! O que foi isso, Endermen? O que foi isso, Endermen? Picaretada, 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 picaretada. Tão picaretada. Tão picaretada. Ah, 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 ah. E ainda que... Não. Ah, nem veio. Tá bom, Endermen. Eu vou te dar uma chancinha, tá bom, galera? É, eu tô ali, eu posto um de lã aqui. Ah, não. Eu tô brincando, galera Então GG é do cop Mas ele não merece, porque vocês estão ligados aqui Dá até pé, dá até pé, tira mais um Eu vou te dar hoje uma chance É assim? Então vai, 3, 2, 1 Você não toma maçã Você não toma maçã que eu não te deixei Vai lá, Vi Vai lá, Edu Cop Vai lá, Edu Cop Mojou Mojou mesmo, pro seu lado, né? Ah, não, não, essa combada eu não esperava, né, parça? Tudo bem, vou dar um TPzinho Você pra terminar, né? Só porque eu tenho aquela Ai, meu Deus Deixa eu baixar o som do Minecraft, que esse som aqui tá Tá ouço Mas, meu Deus Gente do céu, o que que tá acontecendo aqui, gente? Pronto É isso, galera, espero que vocês tenham gostado desse vídeo Se você gostou, deixe seu like, seu favorito, se inscreva no canal Se inscreva no canal do Edu, que vai estar na descrição E pra vocês saberem, assim Qual o motivo dessa skin, eu vou deixar o link do vídeo Do Edu na descrição, né? Então é isso, um beijão pra vocês e dá um tchau, hein? Você vai embora morrendo, né? Você vai embora morrendo A coisa tá combada Lógico que não Ah, nem com essa maçã, você vai Lógico que não, né, parça? Lógico que não, né, parça? Lógico que não, né, parça? Ah, você para É hack É hack Mas é isso Um beijão pra vocês e dá um tchau aí Tchau Falou! Tchau 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 Tchau